Agora deixa eu falar pra você sobre uma operação da polícia no bairro Dom Jaime Câmara, que resultou na apreensão de drogas e também na prisão de um suspeito. A reportagem é de Alcivão Vilar. A equipe da Delegacia de Narcóticos, DENARC, realizou agora à tarde uma operação onde o alvo foi uma residência que vinha sendo investigada por suspeita de tráfico de drogas no bairro Dom Jaime Câmara, em Mossoró. Os policiais que vinham recebendo muitas denúncias e também já vinham monitorando essa residência. E hoje, ao chegarem no local, encontraram todo esse material. Várias trouxinhas de maconha, papel filme e também um tablete médio da droga. O dono da casa, Camilo Romisson Mendes de Oliveira, 35 anos. Confessou que era traficante, estava vendendo a droga porque tem uma filha com problemas de saúde, mas os policiais tiveram que conduzir, já que eles estavam numa situação de flagrante, conduzi-lo aqui pra presença do delegado Caetano Balma. O Camilo foi autuado em flagrante por crime de tráfico de drogas, que é o artigo 33, e encaminhado à cadeia pública, juiz Manuel Nof de Souza. Ele deverá passar por audiência de custódia nesta terça-feira. A nossa equipe conversou com o delegado aqui da DENARC, doutor Caetano Balma, que falou a respeito dessa situação. Desta feita foi o Camilo Romisson, que estaria participando de um churrasco, no endereço da diligência. Essa casa dele já seria objeto de investigação por parte da DENARC, já fazia alguns dias. E hoje à tarde, né, os policiais receberam mais denúncias e foram até a residência dele. Ele veio, atendeu. Inicialmente ele disse que tinha droga dentro de casa, mas que ele estava traficando desta feita por conta de um problema com a saúde da filha dele. Mas, enfim, né, ele foi conduzido aqui à delegacia, foi autuado em flagrante. E vamos ver como é que o Poder Judiciário vai tratar essa questão aí em particular dele, né. Ele permitiu, né, abertamente a entrada dos policiais na residência. Inclusive isso foi presenciado por um colega que estava com ele, que confirmou também essa permissão dos policiais. Enfim, foi lavrado o flagrante. Não é uma quantidade considerável, né, mas ele, como eu já havia dito, ele vinha sendo objeto de investigação da DENARC. A gente tinha ele como um dos pontos fortes de droga ali naquele setor do Dom Jaime Câmara. Obrigado, e só maconha? Foi, foi só maconha. E as embalagens, né, petrecho de venda, que geralmente é aquelas embalagens, saquinho plástico, balanço de precisão, essas coisas. Embalagens, né, petrecho de venda e at Libra. Tchau, sim, gente. Tchau, sim. Obrigado.